Fala, meu povo! Fala com vocês! Quarto episódio de Kamala Khan Miss Marvel, Disney Plus Check! E cara, essa série só melhora ela só aprofunda em camadas que eu fico mais apaixonada pela coragem da Disney de virar a página e deixar de ser uma empresa óbvia que entrega produtos ópticos. É, Cris, mas você tem que saber ela aprofunda em camadas ou aprofunda em camadas? Gente, eu tô vendo a Leia aqui atrás de mim ela tem engraçado que ela tá sentadinha para pegar o sol que tá mandando das janelas ela tá sacando a Leia aqui? Eu sei que o cachorro, ele em vários momentos depois que eu passei a gravar aqui nesse cenário, ele se tornou um entretenimento constante das pessoas Gente, que nem presta atenção no que eu falo fica aqui só vendo essa vida dos cachorros atrás de mim. Esse National Geographic que acontece aqui atrás Mas enfim, quando eu entendi, quarto episódio de Kamala Khan, fomos para o Paquistão Olha isso, coisigueira! Como a... eu ia falar abuelita Não é abuelita, foram tantos anos de abuelitas Como é que é o nome? Baba? Babi? Não, Baba é o pai E é isso Não, mas a avó tem um... Nana Nani Nani, acho que é Nani Acho que é Chamou, falou, vem pro Paquistão Porque eu vi um trem bem aqui É, tô vendo, tô tendo uns psicodélicos aqui E aí foi todo mundo Na verdade, foi Kamala e mãe de Kamala É, muito legal Tem um... Cara, isso é uma parada que a psicologia explica e eu acho muito legal que a Marvel esteja colocando dentro da história dos adolescentes Colocou em Red, crescer é uma fera É Tá colocando agora em Kamala Khan, Miss Marvel Que é essa relação mães e filhas que realmente é uma relação muito complicada Isso E que diz muito sobre o amadurecimento da mulher E quem ela se torna no futuro E às vezes os erros aplicados como mãe são reflexos do que ela sofreu como filha Exatamente Ou então, reflexos diretamente Porque às vezes ela não aplica o mesmo erro Mas ela aplica outros erros por causa do erro da mãe Exatamente E é muito bonito o que eles estão fazendo, tá? Entregando uma história muito verdadeira Tenho certeza que muitas meninas aí do outro lado se identificaram muito com aqueles momentos Sua mãe te cobra muito Ela exige muito de você Porque ela quer que você seja, primeiro Uma mulher tão incrível no mundo Quanto ela pode ser pra você Segundo, que você não seja abusada e atropelada pelo universo Que tenta fazer isso com as mulheres o tempo todo Então ela te coloca numa bolha protetora Porque ela sabe o que as mulheres passam E terceiro, que a sociedade cobra muito Então as mulheres são criadas desde cedo Pra entregar perfeição em tudo que fazem E a responsável por fazer essa doutrina É sempre a mãe Então assim, cara Que delicadeza de roteiro Bem carinhoso mesmo De Kamala Khan Então, uma coisa que eu achei interessante É que a mãe tem consciência de que ela tá ali Por causa de uma missão pessoal dela Sim Ela tá tendo um momento de catarse dela ali Com a mãe dela E aí ela pega leve diretamente com a Kamala Ela tá saindo de noite com os primos Ela tá tranquila Ela tá conhecendo o Patistão sozinha praticamente Pra você ver Que aquilo que a gente falou lá no primeiro episódio É muito real Essas mães que são, né Muçulmanas Que são de outras religiões Saem das suas culturas E vão morar nos Estados Unidos E isso acontece em Red Crescer é uma fera também Que ali, no caso, é uma família chinesa Você não tem uma É chinesa ou coreana? É chinesa, né? É chinesa Você não tem uma proteção de bolha Para privar essas crianças Esses adolescentes de viver Não é sobre isso Não é uma cultura restritiva É porque eles ficam tão preocupados Em perder a cultura Que eles protegem É Mas é por proteção da cultura Eles só não querem que os filhos sejam americanos Entendeu? Eles querem que eles continuem sendo Do país de onde veio a família originalmente Então a cultura pra eles é muito importante E os valores culturais são muito importantes É, e no caso da Kamala Dá pra perceber também que No momento que eles viajaram para os Estados Unidos Para formar uma família nos Estados Unidos Eles ficaram muito sozinhos Isso foi falado no último episódio Sim, exatamente Então ela não quer que esse sentimento de solidão Vá pra Kamala também Exato Porque ela sabe como é que a cultura americana Que exclui outras culturas, né? Não só outras culturas O que importa é ser americano Mas o preconceito que existe na cultura americana Pra países muçulmanos Isso Pra países que têm outras religiões E que eles associam imediatamente A gente lembra muito bem A gente viveu o 11 de setembro Que a gente estava ali Vendo o que estava acontecendo na televisão Em tempo real É E na época eu lembro que fecharam As fronteiras dos Estados Unidos Para todos os países Que pudessem ter qualquer tipo de relação Conexão Com aquele atentado Sim E cara, tinham pessoas que, sei lá Estavam estudando em outros países Eram originalmente dos Estados Unidos Eram cidadãos americanos Mas eram dessas culturas, assim Que eles estavam realmente sendo xenofóbicos Naquele período Sim Então a gente sabe como eles são Dá pra compreender Como eles criam, né E aí quando Kamala vai pro Paquistão E ela tá inserida numa cultura Que é 100% A da família dela Quer dizer, não 100% Porque eles vieram da Índia E tal Então vocês entenderam Mas como eles estão ali Em família Dentro do país deles Fica mais tranquilo É Mas tem um preconceito ali dos primos Tem Porque os primos Aí acontece o inverso, né É, exato E aí é aquele negócio Pros americanos Ela não é americana E pros paquistaneses Ela não é paquistanesa Não é mesmo, né É Ele é indiana E aí tipo O que ela é? Porque eles são expatriados Lá no Paquistão, né Eles são expatriados da Índia Que estão ali Alocados no Paquistão Desde a época da partição E aí fugiram dali Pros Estados Unidos De alguma forma Em busca de uma vida melhor De um futuro melhor De condições mais modernas De vida Pros filhos deles E isso é muito louco São pessoas que vão É muito fácil você perder A conexão com a sua cultura Esse resgate que a série traz De mostrar a cultura na música A cultura nos hábitos Na alimentação No comércio, né Sim, total Essa cena que ela tá com os primos Tipo, comprando coisas na rua E os primos tipo Com falta de paciência Falando, ah, ok Você tá turistando no nosso país Sim, sim E aí eles vão embora Deixa ela pra trás Essa cena é muito legal, né É A composição dela é muito legal Porque você vê que a Kamala De fato não conhece nada Da cultura dela Ela tá tendo ali Um contato diferente É Porque ela é adolescente Se ela foi ali criança Isso significa Ah, pareceu que ela nunca tinha ido É Por mais que ela tenha ido Sei lá, bebê, criança Ela não viveu Como ela tá vivendo agora Prestando atenção E eu acho legal Que quando ela encontra O menino lá Dos Bandeirinhas Vermelhas Como é que é o nome do negócio? O Adaga Vermelha Adaga Vermelha Esse jovem, né Que a Disney tá enfiando Comédia romântica Doidado nessa série Comédia romântica nenhuma A gente tá falando Com quem Kamala vai ficar Só penso nisso Nesse negócio Quando inseriu esse menino E ele falou que ela era americana Ela falou assim Como é que você sabe Que eu sou americana E não canadense? Porque realmente é ofensivo Eu tipo Por que eu sou americana? Eu sou tão óbvio assim Eu não sou americana Sabe? A minha família É daqui Isso gera um conflito Realmente ali Cultural muito grande Eu acho Esses detalhes Que estão colocando Na série Muito legais Tem a da pimenta também Que é uma comida Muito agressiva pra ela A comida paquistanesa E eu vou te falar Nos Estados Unidos Eles gostam De botar pimenta na comida Se a pimenta de lá Meio que incomodou a ela Imagina O quanto é bizarra Exatamente Deve ser bem complicado A pimenta ali Que ela passou mal de suar É Bizarro E cara Ela não podia entrar Naquele estabelecimento Pra comer da loja dentro Porque ela tava de calça Por causa da roupa dela Isso Isso é muito louco Pra gente assim Apesar de que no Rio de Janeiro Olha a hipocrisia No Rio de Janeiro Que é um lugar Onde as pessoas Andam de chinelo O tempo todo Camiseta Tem restaurantes Que proíbem a entrada De chinelo E camiseta Tem que estar com camisa De manga assim Você não pode estar com camiseta Não pode estar com camiseta Cara, eu lembro que o Luciano Huck Uma vez fez um barraco Na porta de um restaurante Porque ele tava de Havaianas E o cara não deixou ele entrar É E ele não deu a carteirada Do eu sou o Luciano Huck Ele deu a carteirada De gente, sério Tanto faz Não importa se eu vou pagar Ou não Mas eu bem acho Que isso aí Era o marketing Das Havaianas Publicidade da Havaianas Escondida numa treta Tipo, eu não tô de chinelo Eu tô de Havaianas Havaianas Um auge Ah, velho Aí fica tipo Eu amei esse momento assim Delas chegar no Paquistão E mostrar os pontos turísticos Mostrar a cidade A cultura O trânsito Que são coisas muito marcantes ali A vestimenta Ela recebe uma roupa Não, calma Tem essa foto aqui Que é o início da lutinha dela Eu amei essa lutinha Essa luta foi bem legal Foi muito legal Porque foi de apresentação De personagem mesmo O Adaga Vermelha Ele descobriu quem ela era Porque ele sentiu A alteração do nó Não é legal isso? E esse nó Eu imagino Que seja mais ou menos A mesma explicação do pó Dessa partícula Formadora do universo Que existe em His Dark Materials E que é explicada aí Por astrofísica Várias ciências Explicam essa partícula Original do universo Que criou todas as matérias Que a gente conhece E todo o mundo Que a gente conhece Tudo é feito Dessa partícula principal Que criou tudo e todos E faz sentido Que o nó Seja aí a versão da Marvel Dessa mesma partícula Existem cenas clássicas De casal Que deve ficar Ai, tô falando Mas eles foram respeitados Por causa da cultura E da idade Olha essa cena aqui É muito bonitinha Mas é uma cena clássica De casal Que se encontra Pela primeira vez Que cai e tropeça Tipo, tá andando Derruba o livro Que cai em cima Ai, gente, eu amo Ficou muito legal Eu achei muito legal Eu amei Amei muito essa cena E além desse personagem Que é o Adaga Vermelha Na verdade Não é um personagem É tipo uma sociedade Secreta no Paquistão E aí ela encontra Esse outro personagem aqui Não, calma Antes do outro personagem Quero comentar uma coisa Da cena anterior Que me chamou Muito a atenção Kamala Khan É uma menina magra Mas ela não é magra Padrão americano esquelético Ela é magra Outra cultura Ela tem bunda Ela tem quadril Ela tem peito E ela é baixinha Ela não é autônoma americana Ela corre nessa cena Ela tá com a blusinha azul Com a blusinha de jersey Por dentro Pra dentro da calça E ela tá correndo E ela tem peito Grande pro corpo dela Sim Ela posiciona O braço dela Me aumenta aqui Ela posiciona O braço dela De uma forma Que quem tá aí Do outro lado E tem peito grande Como eu tenho E como sempre tive Desde a adolescência Sabe que é o que a gente faz Ela trava O braço dela No corpo Pra correr Correndo obviamente De uma forma Meio desengonçada Para segurar o peito Porque quando você Corre o peito Balance Dói Brasil É E você evita Que o seu peito Balance Muito primeiro Porque dói realmente E segundo Porque chama muita atenção E a gente é acostumada Desde pequena A esconder o que a gente chama O que a gente tem Que chama atenção Então Eu achei sensacional Essa cena Provavelmente foi dirigida Por alguma mulher Ou alguém extremamente sensível E outra coisa Que me chamou atenção Ela suou nessa cena O cabelo né Ficou bagunçado Quando ela termina De correr Que foca no rosto dela Ela tá com o rosto suado Isso O cabelo bagunçado E isso me trouxe Muita felicidade Genuína assim Com a cena Porque é um personagem jovem É um personagem novo Não é um personagem Formado Exato E ela é de verdade Ela não é aquela pessoa Tipo Com a licença poética Que tem de falar De personagens femininas Viúva negra Que durante os 10 primeiros anos De ser dirigida por homens Ela corria Dava a cambalhota Parava na pose perfeita Com o cabelo perfeito E sem suar Isso Anjo Não Não é assim que funciona Quando uma mulher corre E ela tem cabelo E ela tem coisas acontecendo No corpo dela Não é assim que funciona Então E isso é muito legal Você levantar Porque eu não percebi É um grau de identificação Natural né Sim Tipo As outras meninas Do mundo inteiro Que estão assistindo Não estão olhando pra isso E falando Ok Eu entendo isso E melhor do que isso Mais forte Mais poderoso do que isso Eu não preciso mudar Para a minha vida Ou a minha estética Para parecer com ela Ela já se parece comigo Olha aí Eu não preciso fazer esforço nenhum Para me identificar com Kamala Khan Isso é muito mais poderoso Do que qualquer coisa Porque você vê as vezes Meninas fazendo cirurgias Para glândulas sudoríparas Para parar de suar Olha isso Porque aparentemente Quem é muito bonita e famosa Não sua Não sua Ou arrumando o cabelo Meninas que tem o cabelo Tipo enrolado Ou ondulado Tentando alisar completamente Para que ele fique impecável Sem ficar bagunçado Quando você está na rua Nada disso é preciso Porque a Kamala Khan É uma menina identificável Isso é muito incrível Isso é muito legal Muito legal E aí vamos para o próximo personagem É porque Fecha um contrato Para cinco minutos Então mas é muito interessante Porque a partir do momento Que a avó dela sumiu E o Bracelete sumiu Eles ficam ali protegendo Mas tipo Não tem porque ter uma galera Então são só os dois Deve ser uma parada Tipo Pantera Negra Passado de geração para geração Respeção de custos Reduziram os custos Da equipe dos Adagas Ficaram só dois Isso Barra um Já foi Mas eu achei mega interessante A forma Ele tem uma estrutura legal Uma infraestrutura Maneira né Sim De entrar E está tudo organizado E tem uma história Sendo contada ali Total E é aquela parada De como receber Um hóspede né Que a gente vê Em vários conteúdos Dessa região do planeta Sim De ela chegou Ele confia nela Ele precisa confiar nela Ele passou as informações Para ela E aí ele deu um presente Para ela Que foi aquele manto né É Por mais que a gente saiba Pelas imagens Que não vai ser a roupa Que ela vai utilizar Ali para ser heroína Mas fica muito parecida Com a roupinha Que está nos quadrinhos Isso É muito legal Isso cara Ela está passando Por vários formatos Tanto a abertura da série Quanto as roupas de Kamala Fazem referências A muitas fases de Kamala Nos quadrinhos É verdade Há muitos momentos Há muitos momentos Dela ali Eles fazem até a transição Nesse episódio Tanto no meio Quanto no final Tem muitos logos diferentes Com inspirações diferentes ali Eu acho muito bonitinho Porque não limita Sabe A história dela Cara Ela é uma adolescente Ou seja Ela está em constante transformação Então ela pode trocar De roupa o tempo todo Ela pode ter estilos diferentes Dependendo de onde ela esteja Lá no Paquistão Ela está usando uma roupinha Mais parecida com a do quadrinho Que é a original dela Achei muito legal Porque tem a roupinha aqui É muito bonitinha Ficou muito legal Muito legal E aí os dois formam Um ótimo casal Já Chico Já estou aqui torcendo Ela torcendo para Bruno Não estou mais Eu acho que ela não vai ter Casal nenhum Nessa temporada Pelo menos Nesse momento da história Eu acho que não vai ter nenhum A gente que vai ficar de tosco Aqui torcendo mesmo É porque Ela está em momento De transformação E de autodescoberta Ela podia dar uma bitoquinha Trabalha pra caraca Essa garota já Mas eu acho que aí Quebra Fica muito americanizada Vou dar uma bitoquinha É Porque é legal isso Porque essa parada Do flerte no olhar Que essa cultura tem É de querer pegar todo mundo Quero pegar todo mundo Mas não pego ninguém Tipo ela só Ela só trocou O momento que ela teve No restaurante Com Camero Ele deu Ele tem aquele momentinho De dentezinho Ela sentada No alto do prédio Com o Bruno Também Foi um momento assim Foi dentezinho Mas tipo Não é uma parada romântica Não É Na nossa cabeça aqui De maldade mesmo É Maldade latino-ocidental Isso É sobre isso Mas se fosse latino Essa série Se fosse a América Chaves Ali já tava se atracando Com alguém Como não é Tamo segurando a onda Aí nesse momento Agora vamos falar Dos jeans Jeans de jeans Os jeans Ah Eu só quero voltar Pra aquela cena De recepção Dela rapidinho Da breve explicação Que a gente vê O mundo da mãe dela Da avó dela Da Aisha E aí a gente vê Aquele holograma incrível Eu só quero pontuar Aqui o que eu falei Enquanto assistiu o episódio Quem é estudo doutor estranho Que são de multidimensões Dez e dez Isso é Eu acho que é uma questão Mais de dimensão Sim Mas eles fizeram Vim pro contour de novo Né Mas isso é uma coisa Que a gente falou em Loki Né Que dimensão E multiverso São coisas diferentes Diferentes E ali apareceu Exatamente como funciona E qual é o plano Dos jeans Que eles querem Massacrar a gente mesmo Eles muito provavelmente Eles querem expandir Pra várias dimensões Do reino deles Estamos de olho Então eles não estavam Bem presos aqui Eles só não conseguiram Quebrar a fronteira Eu achei bem interessante isso Os jeans Por exemplo Eles fogem da prisão E rapidamente Eles expulsam Um camera Eles expulsam ele do grupo Traidona Tá pensando em Kamala Mas eu achei isso legal Porque ele realmente Não se comportou Como vilão em momento nenhum Ele não compactua Real assim Aí Juliana Paz Virada no demônio Corre pro Paquistão Pra tentar matar Kamala Aí tem toda a treta Briga Luta 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 Isso vocês viram Não tem muito o que acrescentar Quero focar em um momento Final do episódio Que é No meio da Tretetê Que morre meio mundo Cai meio mundo Belíssimas as cenas E as coreografias Os cenários Perseguição Tudo incrível Marvel tá de parabéns Foi sensacional Foi legal Mas vamos focar no momento Em que Juliana Paz Enfia a adaga No bracelete de Kamalinha E Kamalinha Viaja no tempo Cai no passado É Da partição Quando a galera da Índia Tá vindo pro Paquistão É Que cena pesada A viagem no tempo No MCU Tem a parada do Hank Pym Lá né Através do Como é que é o nome? Do nanoverso lá Sim Esqueci o nome Mas através lá Daquele mundo dele Que ele consegue viajar Eu esqueci Mas não vou conseguir pensar mais Mas através daquele mundo Eles conseguiram viajar no tempo E foi assim que eles explicaram E o tempo todo O Homem Formiga Está sendo referenciado Nessa série Sim Antes Por exemplo Nesse cartaz aí No primeiro episódio Aquela outra podcast dele Ele é uma referência Para essa história aí De alguma forma E aí De alguma forma Eles trouxeram A imagem dele E botaram agora Uma viagem no tempo E cara Ela voltou Para um momento Muito pesado E ela automaticamente Se sente muito mal ali Eu imagino que Seja muito semelhante Por exemplo A Sei lá Um judeu Que hoje vive na Alemanha Viajar no tempo Para um campo De concentração Onde os seus Estavam realmente Padecendo ali De um momento histórico Podre da humanidade É exatamente O que estava acontecendo Ali com ela E olha que interessante Ela despertou o bracelete A gente achava Que a avó Tinha despertado o bracelete Mas agora Existe uma grande possibilidade De ela ter salvo A avó Ela salvar a avó E aí vai ser aquela parada Meio Harry Potter Sabe? De ela ficar esperando A avó Isso Paradoxo de bootstrapping Total Cara Se você assistiu O Predestinado E viu Que a pessoa Voltou Para ver Como ela era gerada E quem era a mãe dela E aí ela descobriu Que na verdade Foi ela que transou com ela Para gerar ela Você ficou de quê? É isso aí Não, eu tô falando O Prisioneiro de Azkaban Que o Harry Potter Fica esperando o pai O tempo todo E na verdade Era ele mesmo Que faz a parada Mas gente Bootstrap guia Todas essas histórias É exatamente isso E existe uma grande chance E eu acho que terminou No momento ali Crucial Exatamente pra gente Não ver isso Nesse episódio Mas eu acho que já começa Assim no próximo episódio Com certeza A gente vendo Kamala Salvando a própria avó E nunca foi Aisha Imagina se sem querer Ela travou a bisavó dela No espaço-tempo Aí a gente tá esperando A Capitã Marvel vir Mas na verdade Vem o Homem-Formiga Porque a avó dela A bisavó tá presa Pode ser Não seria incrível Porque ela tá falando Homem-Formiga Desde o primeiro episódio Tem vários personagens Que são referenciados Mas os três mais referenciados São a Capitã Marvel O Thor E o Homem-Formiga São os três Que eles mais comentam Assim na história Achei curioso Assim Achei bem legal Tô bem curiosa Pro próximo episódio Eu acho que ele vai ser Tanto altíssimo Assim Ao penúltimo episódio Dessa temporada da série E eu acho que ele vai Entregar tudo Eu acho que vem aí A treta que a gente Tanto espera E as revelações Do que realmente aconteceu Com a bisavó dela Talvez Levantando a bola Para cortar No final do episódio Com essa grande participação Que a gente não sabe Quem vai ser Eu acho que vem Só no último episódio E sobre a inscrição No bracelete Tipo O que você procura Está procurando por você Uma parada assim Eu acho que é meio Que a lei do segredo Ela é uma menina Que sempre quis ter poderes Ela é apaixonada Por super-heróis E ela foi atrás daquilo O cara explicou muito bem A parte dos poderes dela Por que os poderes dela São diferentes De todo mundo Porque ela é única Ela tem uma parte humana Que materializa Aquela energia Que ela canaliza É uma explicação científica Muito legal Para o poder dela E acho que ali Resolveu metade Do problema da cabeça De muita gente Que fica questionando Com a Malacan Ela quer entender A história da bisavó Ela vai entender Porque agora Ela foi para lá O bracelete Levou ela para onde Ela precisava ir Para ela entender O que aconteceu Ela foi a testação Para entender A história da bisavó Sim É a melhor forma Já que ninguém sabe Ela vê o que de fato Aconteceu naquele dia E o bracelete Está o tempo todo Tentando se comunicar Com ela de alguma forma Eu acho que é muito O segredo O que ela quer Está sendo atraído Para ela Pelo próprio bracelete Outra coisa também Que eu não posso Deixar de falar É sobre a conversa Da avó com ela Sobre as pinturas Aquele quarto da avó Aquele ateliê É maravilhoso Gente Eu queria um dia Naquele quarto ali Fazer um montão De vídeos Por favor Gente, aquele Eu chorei De emoção Mas é legal Porque assim A Kamala está tentando Se descobrir E entender E a avó fala Aí ela fala Mas parece um quebra-cabeça De milhares de peças Aí a avó da Kamala Vai e vira para ela E fala assim Quando você vive E sofre o que eu sofri Às vezes você consegue Compreender as belezas De cada peça Sim Nossa É muito E dá mó nervoso Que Kamala Não vai prestar atenção Em nada Nada O primo dela Vai falando assim Aqui onde estão Os primeiros moradores Que chegaram na época Da partição E ela caga balde Tipo Presta atenção nas peças Tu não tá nervosa Que não tá montando as peças Meu Deus do céu Tá tudo aí Ela não tava prestar atenção Em nada Adolescente Não dá pra confiar Adolescente Comenta aí O que você achou Desse quarto episódio Da primeira temporada De Kamala De Miss Marvel Sim Eu tô completamente Apaixonada Pela estética da série Pela história Pelo roteiro Pela sensibilidade Narrativa Que tá mostrando ali E principalmente Pela interpretação Da irmã Vilani Que tá simplesmente Sensacional De Kamala Khan Parabéns Obrigada a você Que chegou até aqui Não esquece de deixar Seu like De mandar esse vídeo Pros seus amigos Que são fãs De Miss Marvel E de Kamala Khan E de se inscrever No canal Caso você ainda Não seja inscrito Aqui no primeiro Comentário fixado Tem o nosso Instagram Com notícias Reels Conteúdos extras Várias coisas rolando Por lá Segue a gente Pra não perder Nenhum conteúdo Certo? Certo que ele se queira Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau